Direto ao ponto Vamos falar aqui da tradição do São João O município de Sousa realizou semana passada um São João antecipado O São João não, realizou um festival da música Porque o que mais se levou em consideração não foram as bandas de forró Aliás, pouquíssimas bandas de forró ou artistas do meio musical relacionados ao forró Que eu diga, Flávio José, que de forma aviltante Fora praticamente expulso do palco do São João de Campina Grande Mas, e nossas tradições? Óbvio que por algumas coisas eu concordo A questão da fogueira, que nós já não temos Os fogos destampidos, que também já não teremos Mas, como diz minha esposa, não está aparecendo o São João Porque fizeram um São João antecipado Um São João não, repito Um festival Sou contra Óbvio Tem que se manter as tradições Porque nós temos sim Artistas, cantores Tradicionalmente que cantam Ou as músicas juninas Porém, essa tradição Está se acabando Banda ou cantor sertanejo Dupla sertaneja Invadindo os palcos do nosso São João Em Souza Campina Grande Nada contra o artista Aliás, gosto muito Gosto muito do Xande Gosto muito do Wesley Safadão Gosto muito De alguns outros artistas Mas não vejo como Apropriado Se fazer Um festival Num São João Que é uma data típica E agora Essa aí, digamos Foi o São João da situação Politicamente falando E amanhã Amanhã não Hoje Dia 23 de junho O São João Digamos Da oposição Onde o ex-prefeito João Estrela Diz que hoje É gato e cachorro É uma expressão Que de maneira Embora pejorativa Que cabe A dizer Que é o São João Para todos E aí com bandas Realmente Afeitas A tradição Do forró Eu particularmente E é minha opinião Óbvio que a democracia Alguns concordarão E outros discordarão Mas nossas tradições Infelizmente Estão se acabando E você O que é que você pensa? Eu Na minha opinião Repito Temos que voltar As nossas tradições E eu sou mais sim O São João Do gato E do cachorro Falta esse filho Direto ao ponto Direto ao ponto Tchau 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 Tchau